Tranquilo, perigoso. Se alguém viesse a gente na rua que sabe que é um de nós, ela é gay, porque ele vinha me abraçando, beijando, os tios dele, ele vivia assim, sabe, o dia que ela é muito apegado da família, mas eu como pai dele, se chegasse a notícia que ele tivesse muito, talvez, pelo menos, teria sido melhor, entendeu? Porque eu também me perdoe, eu estou passando um constrangimento, é muito difícil. Eu acho que se eu fosse o pai da pessoa que eu soube, ele seria, eu estava mais tranquilo lá, sabe, comigo e eu, sabe, às vezes eu me sinto, não sei, sabe, as coisas vão acontecendo e não sabe o que vai acontecer, não pode adivinhar as coisas, mas tem isso. O que aconteceu? O que aconteceu?